Fala galera, vídeo novo no canal. Hoje estou recebendo uma convidada internacional, ela faz parte aqui da equipe da NoPerformance, ela é minha colega aqui, treinadora também, e a gente vai fazer um trabalho hoje de ioga, um trabalho um pouco mais leve, voltado também para atletas profissionais, jogadores de futebol, é um trabalho um pouco mais voltado para membros inferiores, a gente vai seguir trabalhando aquela linha de peso corporal, então é um trabalho que pode ser feito antes de um jogo ou de um treino, ou também após, para uma recuperação. Beleza? Vamos trabalhar lá então, queria apresentar para vocês aqui a Tilly, diretamente da Austrália, como eu comentei antes, a Tilly também é treinadora aqui na NoPerformance, então hoje eu vou ser o atleta e ela vai ser minha treinadora, espero que vocês gostem desse treino, se divirtam e alonguem bem. Valeu? Vambora, vamos trabalhar. Vamos gente, eu vou falar em português, então se você não entendeu, o Lucas pode dar um... Eu ajudo. É, ajuda. Não tem problema. Ok, então vamos começar com sequência, a cabeça. Normalmente eu vou dar isso para clientes em aquecimento, então é só o corpo também para isso. Então vamos começar com o pé na frente e só vamos para lá, tocar dedos e agora nós vamos para a esquerda e direita bem devagar. Respira fundo aqui. Cabeça peso também. E depois nós vamos em frente para uma prancha bem devagar. Alongar o vento posterior. E agora devagar vai para a cobra. E nós vamos fazer só um pequeno cobrador até aqui. E agora vamos até os ombros, na frente e em volta. Pode também com a cabeça um pouco esquerda, direita. A gente pode sentir isso nas costas, específico o teu lombar. Ok, vamos voltar para essa posição aqui. Vamos fazer o cal-cal. Então o teu barriga vai para baixo, cabeça acima e bunda acima também. E depois o contrário. Vamos fazer o cal-cal. Vamos fazer o cal-cal. Vamos fazer o cal-cal-cal-cal. Cabeça no chão, e alongar seu braço até o meu dedo. Ok, vamos para uma posição de novo, toque seus dedos no chão. E vamos levar a tenda muda acima. E vamos fazer isso com suas pernas. Bem leve. E vou estar caminhando. Espera aqui, ter as mãos atrás. Atrás do teu joelho. Flexe no joelho. E alongar. Um. Dois. E três. Dez. Boa. Volta. Boa. Nós vamos fazer mais uma sequência. Tipo isso, só com algumas variações. Ok? Então, vamos de novo. A parte dos dedos. E agora flexinada ao portobello. E vamos para a direita. A gente cancha de novo. Vamos um pouco de apoio até a cobra. Boa. E vamos para o full cobra agora. Se possível. Se possível. E vamos para a cabeça. Esquerda e direita. Relaxa até os ombros. Boa. Outra vez, posição. Então, mãos aqui na mesma linha de joelho. Ombro. Joelho aqui na mesma linha de quadril. Então, braço direito. Vem aqui. E depois, aqui. Cabeça no chão. Ok? Vamos fazer isso. Então, vamos. Acima. Olha para trás. E volta. Cabeça no chão. E se você quiser alongar mais, você pode dar teu braço esquerdo aqui em frente. Respira fundo aqui. E volta. Vamos para o outro lado. Braço esquerdo. Aqui. Cabeça no chão. Vamos para o chá. Vamos para o chá de pé de novo. Mas essa vez. Braços para o lado esquerdo. Vamos trocar. Cartril. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Dedo no chão. E bunda para cima. Agora... Na próxima posição, eu quero teu quadril. Vem para a esquerda e direita. Relaxa seus ombros e volta caminhando, espera aqui, seus dedos como os outros dedos e vamos patinar o joelho e volta. Dois e três. Boa, volta bem, já vai cá. Boa. Ok, nos próximos sequências é mais para seu corpo e mais alongamento para seus pernas. Então, você está pronto para o seu jogo, tá? Então, vamos começar com o que falar é assim? E vamos ficar aqui e seu joelho esquerda vai para a cortevelo esquerda, ok? E vamos fazer isso seis vezes. Três para cada lado. Ok, vamos. Um, dois, perto dos abdominais, perto do glúteo, três, quatro, cinco e seis. Boa, com a perna direita vamos para a frente, um lanche aqui, mas fica confortável aqui. Tem tempo. Teu joelho vai para o chão e teus braços vai para cima. Olha para cima e volta. Joelho atrás, acima, todo o peso lá na... O que foi essa parte? Calcão. Isso. E volta. Olha para cima. Última vez. Vamos lá. E volta. Boa, vamos voltar para a prancha. Ficar em boa posição e vamos para a esquerda. Boa. Ajustar um pouco as coisas e joelhos Ajustar um pouco as coisas e joelhos aqui. E olha assim. Voltar. Inspira. Voltar. Inspira. Voltar. Inspira. Vamos para a prancha. Vamos para a prancha. E volta caminhando. Um pouco mais rápido agora. Isso. Ok? Vamos para a próxima sequência. Então, agora... Joelho direita aqui. Joelho direita aqui. 3, 2, 1. Vamos para a frente. Isso. Fica confortável. Esse está na mesma linha de joelho. Dois mãos dentro. 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 De teu pé direito. Direito mão. Vamos para cima. Olha para cima também. E volta. Inspira. E volta. Mais uma. Inspira. E volta. Boa. Agora, mão direita na outra lado. E vamos caminhar só devagar. Teu dedo para cima também. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? O último sequência agora. Específico para esse músculo aqui. O glúteo, né? Ok. Então, vamos para o quadriceps de novo. Esse dedo. Esse dedo só tem um pouco em frente. Precisa equilibri-me aqui. E volta. Check the legs a little. Vamos ao outro lado. Vamos para frente. Bem de avagar. e volta. Vamos para frente. E volta. E volta. E volta. Vamos para frente agora. Vamos para frente com isso. Ok? Então, vamos agora. Seis vezes. Um. Dois. Para o direão na mesma posição. Você não pode focar no chão sem problemas. Aperta o abdominal. Mais dois. Dois. Boa. Fica aqui. Agora. Então, muda. Mudança. Ou acima. Perna direita. Acima também. E vamos bem de avagar. Até o reino aqui. Isso. E vamos de sete. Bem de avagar. Nessa posição. Tem várias opções. Pode ficar aqui. Se você alongar muito lá. Pode ficar aqui. Aqui. Aonde você sente o reino. Tem pessoa. Tem pessoa. É muito importante aqui, gente, porque é muito alongamento para ter o útil. Também, às vezes, super blue. É boa para descer bem devagar. Faz um check-in com o corpo. Ok, vamos voltar. Deve-se no chão. Volta para a pancha. E volta para a pancha. Bem devagar o último bate. Boa, gente. Parabéns. Está pronto para o jogo. Tirei meu agora. Muito bom. Galera, então é isso. Finalizamos esse trabalho de alongamento. O yoga é um pouco mais dinâmico. Com a Fatilia, a nossa especialista aqui na New Performance, nessa área de yoga. E, como vocês querem ver, é muito difícil para eu realizar esse trabalho. Eu sou todo travado no quadril, pernas aqui, glúteos. É difícil de alongar. E foi muito bom ela ter participado do canal. Ela também cuida das nossas mídias sociais aqui na New Performance. Então, ela tem bastante experiência com isso. Espero que vocês gostem desse trabalho. Então, comenta aqui embaixo. Marca dois, três amigos para fazer esse trabalho também. Eu vou deixar aqui, aqui do lado, as redes sociais da Tilly, para vocês seguirem ela. Também vocês podem seguir o Instagram da New Performance. Também podem seguir o meu Instagram, coach.lc. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe um comentário aqui abaixo. Compartilhem esse vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem. E é isso. Treinamento de yoga, coach.lc. Realizado. Thank you. Tchau. Até a próxima.